Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. Estamos retomando aqui os nossos trabalhos sobre o novo auxílio emergencial, a nova prorrogação do auxílio emergencial em 2021 e também trazendo informações importantes sobre o Bolsa Família. Neste vídeo, dessa vez, quem vai trazer informações para nós é o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele declarou, ele fez um pronunciamento importante sobre a questão do novo auxílio emergencial com datas, valores e eu preciso que você fique até o final desse vídeo, se é que você tem interesse em saber sobre o novo auxílio emergencial, a nova prorrogação em 2021. Momentos finais, semana decisiva, importantíssima essa semana para nós, porque já tem datas, sim, já temos datas para começar o pagamento do auxílio emergencial em 2021. Lembrando, Bolsa Família começa dia 18. Para quem é Bolsa Família e quem não é Bolsa Família, Roberto, quando vai sair esse calendário? O governo tem pressa, o próprio presidente da República disse, o governo tem pressa. Esse mês, esse mês, assim vai acontecer. Novo auxílio emergencial chegando. Em 2020, o Bolsonaro disse que não iria falar mais sobre o auxílio emergencial, que tinha acabado o auxílio emergencial, só que a crise continuou, só que a pressão continuou, a economia não voltou e o presidente teve que ceder. Então, eu vou deixar com vocês, daqui a pouco, o vídeo onde o presidente da República fala sobre as novas parcelas do auxílio emergencial e o novo valor. Fica comigo até o final, porque eu vou trazer informações importantes também para quem é Bolsa Família, mãe e chefe de família, quem precisa de informações do Caixa Tem, vou trazer para vocês nesse vídeo também. Antes do presidente falar. Mas antes, você que é novo por aqui, você que é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui tem um botão vermelho embaixo aqui, para você se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, é gratuitamente, você não paga nada e recebe todos os dias conteúdos importantes para te manter atualizado sobre auxílio emergencial, Bolsa Família, direitos dos trabalhadores, aqui embaixo nesse botão vermelho, tá bom? E se vale a pena, curta esse vídeo, deixe o seu joinha para mim, por favor. Diga para mim também qual é a cidade que você está me assistindo, qual é o estado que você está assistindo e como que está aí. Já tem lockdown? Comércio está funcionando normalmente? Como que está funcionando aí? Clique aqui para mim. Já voltou o emprego? A economia já está aquecida aí na sua cidade, no seu estado? Coloque aqui para mim o que o governador, o que o prefeito tem feito. Coloque aqui para nós, tá bom? Bom, gente, antes de nós colocarmos aqui o trecho que o presidente da república fala sobre o auxílio emergencial, sobre Bolsa Família. Bolsa Família, tenho duas informações importantes. A primeira que já está inclusa, os beneficiários já são inclusos no programa do novo auxílio emergencial e isso já é praticamente certeza. Outra informação, três, tá? Outra informação é que aquela questão de cancelamento do Bolsa Família está suspenso. O governo não pode cancelar o Bolsa Família de ninguém agora. E o presidente da república já declarou também que com o término das próximas parcelas do auxílio emergencial, terá uma repaginada. De novo esse assunto, mas dessa vez deve acontecer, a repaginada do Bolsa Família para 2021. Só depois do término dos pagamentos do novo auxílio emergencial. Mãe-chefe de família vai receber, Roberto? Mãe-chefe de família, duas cotas do novo auxílio emergencial. Gente, hoje pela manhã, se você não assistiu ainda, se inscreva no meu canal e assista. Gravei um vídeo falando da importância de você baixar a nova versão, a nova versão do Caixa Tem, tá bom? Se você não assistiu ainda esse vídeo, assista, eu falo a versão como você faz para baixar tudo certinho aqui no meu canal, tá bom? Agora vou fazer o seguinte, vou deixar vocês agora com o Bolsonaro, mas antes, você não passou lá no meu Instagram ainda? Vou deixar aqui, Roberto Conceição Oficial. Roberto Conceição Oficial. Lá no meu Instagram tem mais matéria, tem mais informações sobre o novo auxílio emergencial. Te aguardo lá. Fique agora com o presidente da república falando sobre o auxílio emergencial e a sua nova prorrogação. Esse mês devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas, esse mês. Alguns criticam o Brasil, não me criticam. A vacina, a gente só podia comprar depois que eu fiz autorizar. Com certeza. Não é, vou comprar qualquer negócio que apareça aí. Então, começou a ser essas vacinas serem certificadas pela vida. Estamos comprando. Agora, o Brasil, se não me engano, é o sexto que mais vacina. O auxílio emergencial, o movimento da economia local. Sim. Está quase tudo certo. Não estamos rendendo três horas ontem à noite aqui. 250 reais por quatro meses. Alguns reclamam. Muito pouco. Meu Deus do céu. Alguém sabe quanto custa isso para todos vocês brasileiros? O nome é auxílio, não é aposentadoria. Agora, o 250 está acima da média do Bolsa Família, que são 190.